Fala rotineiros, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina e esse é um Rotineiro News, o seu quadro oficial aqui do canal de notícias e informações sobre tudo que está acontecendo aí pelo mundo. Bom galera, mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir que vocês me acompanhassem em todas as redes sociais que vão estar aparecendo desse lado aqui. Caso você queira se tornar um apoiador desse projeto, desse outro lado está o link do Apoia-se aqui do canal. Bom galera, vamos para o vídeo de hoje. Roda a vinheta. Marcelo Rezende é um dos apresentadores mais polêmicos e amados do Brasil, mas vive momentos difíceis. Ele está internado desde segunda-feira em um dos principais hospitais do país, o Albert Einstein. O apresentador precisou deixar o seu programa, o Cidade Alerta, por conta de sua doença, que oficialmente ainda é desconhecida. Pelo que parece, ele estaria com muitas dores abdominais. Felipe Campos, que participa constantemente do programa A Tarde à Sua da Rede TV, disse que o problema de saúde de Marcelo estaria ligado ao sistema cardiovascular e ele precisaria passar por uma ponte de safena. Ele também explicou que exames ainda estão sendo feitos, mas que a ponte de safena seria realizada para evitar que o jornalista possa ter mais propensão a ter um infarto. O também apresentador e vizinho de Marcelo, Geraldo Luiz, foi quem o levou para a emergência do Albert Einstein às pressas. Luiz Bassi seguirá apresentando o telejornal policial. Bom, rotineiros, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e possam aí deixar a opinião de vocês nos comentários sobre essa notícia. Eu vou estar lendo todos os comentários. Bom, galera, se inscreve no canal, caso você ainda não for um inscrito aqui do canal, ativa o sininho, dê um like nesse vídeo, compartilha nas redes sociais e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. É nóis, tamo junto, até a próxima e eu fui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho